Olha, a Petrobras é a maior empresa nacional e a empresa mais importante do Brasil porque ela garante a energia do país. Quer dizer, ela produz derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, gás, e ela tem uma importância fundamental para o nosso desenvolvimento. O que esse governo está fazendo? Vendendo a Petrobras aos pedacinhos, que não são tão pedacinhos assim. A Liquigás, que distribui gás de cozinha, foi vendida. Oito refinarias de petróleo estão à venda. Duas usinas termoelétricas no Amazonas. Concessões de campos de petróleo no Ceará e Sergipe. E a BR Distribuidora? A BR Distribuidora, todo mundo conhece, é a maior rede de distribuição de derivados de petróleo e de álcool em todo o país. Então, esse desmonte vai enfraquecer a Petrobras e fazer com que cada vez mais o preço dos derivados, principalmente da gasolina, flutue conforme o mercado internacional e não como custo de produção aqui no Brasil. E isso encarece os derivados para o consumidor e aumenta o custo de vida. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso canal no YouTube.